Vai lá, vai lá meu filho, vai lá Os bastidores Salve Doca Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Tudo É pique É pique É pique, é pique, é pique É hora, é hora É hora, é hora, é hora A, B, C I love, I love I love, I love I love, I love I love, I love Salve Adriana Salve Doca E aí E aí E aí Eu quero mandar um salve Beleza, depois de 22 anos tá tranquilo, né? Depois de 22 anos tá tranquilo Tô brincando, Paz, tô brincando Só logo, logo, logo Pode ver esse campeão Tô de volta pra casa Pra quem você vai dar o primeiro pedaço de volo, Léo? Ô, Léo, você vai dar o primeiro pedaço de volo pra quem? E aí, papai, como é que tá, papai? E aí, nega? Nega, morrendo de sol, não tá de jeito E aí, cunhada? E aí, vai Corinthians Só que não Corinthians Aê, vou continuar filmando, hein? Vamos pegar os loucos da festa Tamo junto, caralho Tamo junto e misturado Vamos tombar junto Manda um salve, Johnny É, nóis Aí todos caem Ô, bastidores da festa Tchau, tchau Tchau